Como lidar com pessoas que se emburram e fecham a cara por qualquer bobagem? Me ajuda, porque fora isso, ele tem sido legal. Você tá de brincadeira comigo. Wilson, a Helena tá me zoando, Wilson. Como assim? Como, no quê? Presta atenção na pergunta. Ô, Helena, não, Helena, presta atenção. Como lidar com pessoas que se emburram e fecham a cara por qualquer, qualquer coisa? E a pessoa é legal? Qual é o seu padrão de legal? Hã? Tipo, what? Que... É essa? Eu não sei qual é o seu padrão de legal. Mas o meu padrão de legal, não tô nem falando padrão uau, hein? Olha, a Ediane mandou, kkkk, tô com a macaca hoje, né? Se você tiver aí um lugar, manda emoji de macaca, porque eu tô com a macaca hoje. Tô com a macaca. Não, mas, gente, vocês me provocam, presta atenção. Qual é o seu padrão de legal? Eu não vou nem falar padrão uau, porque pra mim, se não é uau, não serve. Tá bom? Se não assume que quer ser uau e crescer e se desenvolver, não serve. Não serve. Agora, você vem me dizer que a pessoa é legal e ela emburra por qualquer bobagem? Ah, pra pqp, amiga. Ah, pra pqp. Ó, a Késia mandou um monte de macaca aqui. Eu tô com a macaca mesmo. Gente, pelo amor de Deus, que relacionamento você quer pra sua vida? Uma pessoa que emburra por qualquer coisa? Não, bora mudar o seu padrão. Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra ser feliz. E pra ser feliz, você vai aceitar uma pessoa aí que emburra por qualquer bobagem? Não, 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 não. Vamos melhorar o seu padrão aí de relacionamento, hein? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho